Hoje eu quero falar com você sobre um mecânico abençoado, Robert Gilmore Letorno. Tem tudo a ver com H11, com fé, capítulo da fé. Então, bem-vinda, bem-vindo a mais um H11. Letorno nasceu em 1888. Não foi bem na escola. Seus estudos foram abandonados aos 14 anos. Seu relacionamento familiar também não era dos melhores. A instabilidade rondava a vida do então jovem Robert Gilmore Letorno. Durante muitos anos, seus pais buscaram a Deus por ele, até que um dia o jovem deu ouvidos à voz do Espírito Santo e buscou a salvação em Jesus Cristo. Depois de muitos anos, Letorno falou sobre seu encontro com Deus ainda na juventude. Ele disse, Letorno transbordou de desejo de levar outras pessoas a terem também a experiência que ele tinha tido com o Espírito Santo. Ele procurou um líder cristão que lhe disse assim, Irmão Letorno, Deus precisa de homens de negócios tanto quanto precisa de missionários. Naquele dia, após ouvir estas palavras, ele resolveu que seria um homem de negócios de Deus. Seria um fiel contribuinte para que o reino de Deus pudesse ser expandido na terra. Mas o início foi muito difícil. Para pagar algumas dívidas, um senhor o contratou para consertar um trator. Após consertar o trator, Letorno pela primeira vez usou uma raspadeira ou uma lâmina para nivelar um pedaço de terra. Gostou muito deste trabalho. Então, comprou um velho trator, alugou uma lâmina e começou um negócio de terraplanagem. Era 1920. No próximo ano, em 1921, montou uma oficina para projetar e construir suas invenções. Começou ali uma nova era para terraplanagem no mundo. Durante os próximos dez anos, Letorno executou obras por todos os Estados Unidos, como estradas e uma importante barragem. Na década de 40, o nome de Letorno se tornaria uma referência mundial do setor, graças à invenção e desenvolvimento de diversos tipos de equipamentos de terraplanagem. Hoje, largamente utilizados mundo afora. Seus projetos estavam anos, por vezes décadas, à frente de seu tempo, levando sua marca a ser reconhecida no mundo todo como líder em tecnologia, graças a inovações incorporadas. Logo no início de seus projetos, ele fundou uma escola para formar novos técnicos e engenheiros mecânicos. Desenvolveu o uso de pneus em máquinas de terraplanagem. Inventou pneus de baixa pressão para serviço pesado, caminhões articulados, tratores pesados sobre pneus e outras invenções que até hoje estão em pleno funcionamento. Durante sua vida, Letorno registrou enorme quantidade de patentes referentes a equipamentos de terraplanagem e processos de fabricação, sendo que suas fábricas forneceram mais de 70% das máquinas utilizadas pelas forças aliadas durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto o exército de Hitler ainda usava cavalos e carroças em muitas ocasiões, os aliados já usavam as máquinas inventadas por Letorno para vencer a guerra. Ainda nos dias de hoje, as maiores máquinas carregadeiras do mundo levam a marca Letorno. Durante sua vida, recebeu mais de 30 prêmios relacionados aos setores de engenharia e desenvolvimento de equipamentos pesados, inclusive plataformas de petróleo móvel. O ICS concedeu-lhe a graduação honorária em engenharia em 1965, conhecido como o líder da terraplanagem. Faleceu em 1969 e até hoje é considerado o maior inventor de equipamentos de terraplanagem, manuseio de materiais de todos os tempos, tendo alterado profundamente a forma de trabalho nesses setores. Mas o grande marco na vida de Letorno foi o que ele fez para o reino de Deus na terra. Ele sempre deixou claro que a esfera secular, a ciência e a tecnologia, jamais seriam uma ameaça à sua fé. Pelo contrário, Letorno decidiu que usaria esta esfera de invenções e suas empresas para tornar o nome de Cristo mais e mais engrandecido na face da terra. Em cada uma de suas fábricas, estudos bíblicos eram realizados semanalmente com todos os funcionários. Centenas de missionários e projetos de evangelismo foram mantidos por Letorno pelo mundo afora. Acreditem, 90% de sua fortuna foi investida para fazer a obra de Deus. Letorno financiou grande parte das cruzadas de Billy Graham. Construiu uma enorme cúpula de alumínio para que Billy Graham pudesse pregar a palavra de Deus em Londres e depois construiu mais quatro cúpulas para cruzadas de Billy Graham. Letorno impulsionou programas de rádio que apresentavam Cristo de forma clara e simples. Hoje, a Universidade de Letorno ensina engenharia mecânica para pessoas que querem usar sua profissão e seu negócio para ajudar a transformar o mundo exatamente como ele fez com a vida que Deus lhe deu. Que tal a gente guardar esse detalhe da vida de Letorno? Um princípio, eu coloco no reino de Deus usando a minha pá. E em troca, Deus me devolve com a sua pá, que é infinitamente maior do que a minha. Portanto, eu vou semear. Quanto mais eu semear no reino de Deus, mais eu receberei. E aqui mesmo, em frente a estas máquinas, eu digo, Senhor, abençoa aquele que está me acompanhando. Abençoa aqueles que semeiam no teu reino com alegria. Sabemos que a devolução será efetuada com a tua pá. Sabemos que vamos colher incrivelmente mais, porque tu és Deus fiel. Amém. Até o próximo H11. Deus lhe abençoe. Amém.